Boa rapaziada do nosso canal, e aí você que não é do canal também, bora, bora entrar pro nosso time aí, se inscreve no canal aí, dá aquela fortalecida pra nós, certo? O Bomba merece, o campeonato de Hirasemapro está começando e bora pra cima viu, o Bomba vai com tudo, reforça os novos aí, tem jogadores tops aí pra poder defender a nossa camisa E vamos filmar melhores lances, vamos filmar o jogo todo e fazer uns cortes, uns vídeos pequenos pra colocar na nossa página no Instagram, tá bom? Colocar vídeo no Facebook também, cortes de melhores lances, tá bom? Mas vamos filmar uma boa parte do jogo e vai ser postado aqui no nosso canal no Youtube, tá bom? Então se inscreve aí, Bomba Futebol Clube, beleza? Bomba F.C, bora pra cima, se inscreve no canal aí, chega com nós Vocês vão ver muitos lances bonitos, muitos gols, e vocês vão gostar